É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na Areco mais um instrumento vendido pela minha loja virtual. Quem comprou esse violão aqui, NF605, foi o grande Guilherme, amigo do Lucas Chocolate aí, beleza? Tá desembolhando aqui, ele vai tá passando em casa aqui, vai tá buscando aqui. Violão zero bala novinho, você pode comprar esse instrumento também seu, hein? Você pode encomendar instrumento pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Tá tirando aqui da capa o instrumento aqui ó, beleza? Tô brigando com o papel aqui, mas tá saindo aqui ó, violão bonitão, violão da Marques, bonitão aqui ó, NF, esse aqui a gente vê o modelo dele, NF605, beleza? Violão bonitão aí ó, todo fechado o design dele ó, design diferente, fechado aqui pode ver bonitão, parte dele interna aqui, o braço dele ó, NF605, estarrachas douradas, já vai com o afinador aqui ó, o afinador, e a entrada balanceada aqui ó, pra você ver, beleza? Entrada balanceada e a entrada P10. 3, legal esse violão aqui, bonito, tem o tensor aqui atrás aqui ó, aqui dentro aqui, dá pra ver o tensor de regulagem aqui, e esse violão pro grande Guilherme amigo do Lucas Chocolate, valeu, valeu rapaziada! Bom dia, 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 bom dia